Você tem mantido os cuidados necessários com a sua alimentação e consequentemente com o seu corpo? Você sabe quais os principais cuidados que você deve manter para que a sua saúde fique sempre em dia no que diz respeito a sua parte física? Nós vamos conversar agora com uma nutricionista e com um professor de educação física e vamos falar a respeito desses dois temas muito importantes. Começando com você, Ana, falando sobre os principais pontos que devem ser considerados principalmente para aquelas pessoas que já estão com algum problema de sobrepeso, enfim, e querem iniciar uma atividade física. A gente tem que sempre pensar na reeducação alimentar e não como um castigo ou uma tortura. Essa reeducação alimentar, a gente tem que cuidar na qualidade, na quantidade e na forma da maneira com que a gente vai se alimentar. Então vejamos, na qualidade dos alimentos, o novo guia alimentar da população brasileira, ele nos traz que a nossa alimentação, a base da nossa alimentação, ela deve ser dos alimentos in natura ou minimamente processados. Que são aqueles alimentos que eles passam por algum tipo de modificação, limpeza, remoção das partes, pasteurização, secagem. Então, dando um exemplo geral de como pode ser essa alimentação, a gente inclui as frutas, as hortaliças, os grãos oleaginosas, os ovos, leite, o leite sendo ele não acrescido de açúcar e também trazendo do guia. Limitar os alimentos processados, que são aqueles alimentos com adição de açúcares e vinagres, exemplos da salmoura, que é diferente do alimento enlatado, e restringir realmente os alimentos ultraprocessados. E hoje nós temos essa inversão. A gente observa as pessoas viciadas nesses alimentos ultraprocessados, que são aqueles alimentos de gôndolas de supermercado, né? Onde nós achamos que esses alimentos, eles vêm para facilitar a nossa vida, mas infelizmente a gente paga muito caro, que é o preço com a nossa saúde. A gente vê hoje em consultório, crianças, adolescentes, que a alimentação deles, a base da sua alimentação, são realmente esses alimentos ultraprocessados. E esses alimentos, pelo fato deles alterarem o sabor, alteram realmente o nosso paladar. Então é aquela busca, né? O guia também traz, de você começar a preparar os alimentos, né? De você ter esse contato com o alimento. Então, trabalhando no âmbito geral, não só adultos, mas essa orientação de que a família volte a preparar os alimentos, as refeições sejam feitas na mesa, e aí entra a forma com a qual você está fazendo essa refeição, né? A postura, o momento de você sentar e se alimentar. O ato de se alimentar é um ato sagrado. Então, é a forma onde nós estamos nutrindo o nosso corpo. Então, a gente tem que ter realmente essa consciência. Agora, saindo da parte alimentar e partindo para a parte prática, que seria o exercício físico fundamental nesse processo, nós vamos conversar com o Marcelo. Marcelo, uma pessoa que não tem um hábito de exercício, que não pratica nenhum tipo de atividade física, enfim, qual seria um começo ideal para ela entrar num ritmo considerável de exercício? A busca na academia, geralmente quando a gente vê, as pessoas veem aquele cara grandão, musculoso, vê aquelas mulheres torneadas, e não é essa a nossa busca. Ela não pode ser a busca estética em primeiro plano. Primeiro plano, ela tem que ser a qualidade de vida. Você fazer algum exercício para as suas atividades diárias. Após isso, aí sim vai acontecer a parte estética, que motiva a pessoa a continuar fazendo aqueles exercícios. Primeiro passo, ela tem que procurar uma nutricionista, né? Em segundo plano, procurar profissionais da área de educação física, que consigam estimular ela, que sejam profissionais dentro dos seus planos de treino. Porque, infelizmente, acontece um processo inverso. A pessoa busca a primeira academia, que é que o professor da academia dê uma dieta, uma dica, e não é essa a busca. A busca, ela tem que buscar um profissional da área, uma nutricionista, e aí sim um professor de educação física para fazer o seu acompanhamento. A nutricionista e o professor, eles vão conseguir fazer com que essa pessoa obtenha resultados. Mas ela precisa fazer os dois acompanhamentos.